Fala galera, aqui é o Abcinto, galera lançou um novo jogo aqui no Roblox e Dragon Ball Esse aqui é o Project Z Ah, mano, eu tô me atacando aqui já Deixa eu dar um Galic Gal aqui no meio do povo aqui Só pra sentir o drama, ó Quase matei o Felipe ali Jogar o Mazenco agora Só pra sentir o drama Aumento mais o Kimmel aqui Rapidão, agora dá um Z aqui nos caras Ó, tá quase matando Nossa, quase que eu matei o hack Foi o maior hack! Então eu vou matar o cara que tá aí trabalhando aqui, ó Aqui, ó Ó Toma na cara Agora só me solta o Mazenco Esse cara aqui, ó Nossa, o cara tem muita vida Galera, como funciona o jogo? Eu já vou explicar pra vocês Já lembrando já Se quer mais jogos novos assim De Dragon Ball ou outro tipo aqui no canal Nossa, esse cara Ó o cabelão Super Saiyajin 3 Deixa aquele like Deixa seu gostei aí Dependendo... Nossa, eu perdi 2.400 de vida, mano Tem 1.400 só Sobrou 1.000, linda Vamos lá, vou explicar pra vocês como funciona Além do sistema de batalha Que você pode batalhar com as pessoas aqui Né Eu posso apertar o Kaioken Aperto o G aqui no meu, ó Ó, tá vendo? Eu tenho um Kaioken Que já aumenta já a minha vida Aumenta tudo, ó Tá vendo? Quero matar esse cara Super Saiyajin 3 aqui Mas eu acho que não vai dar, mano Joga na cara dele Se ele ver virar em mim Acabou a ideia Vamos fazer com esse cara aqui Nossa, na hora que eu acertar Fugiu Como funciona, galera? Vamos lá Eu vou apertar aqui em Skills Eu vou mostrar pra vocês, ó Tem ali, ó Pra mim ter Kamehameha Eu preciso de 25 de poder Pra mim ter o Ki Blaster Barrage É 100 de tudo Esse Ao aqui é todos Garek Gun 35 de poder Mazen com 30 de poder Destructivo 15 de poder Aí que você pode ver aqui tem os outros, ó Perfeito Kamehameha 125 de Power Kamehameha Bravo Angry Kamehameha Tá vendo aqui? Big Bang Attack Double Sunday E tudo mais Aqui são a parte dos poderes Aí Strike Skills Algumas Skills Que igual tem o V ali Que é tipo um flip que você dá pra trás Tá ligado? Mas é bem da hora Aqui são todas as transformações, ó Tipo assim, ó Kaioken é o que eu tenho A primeira Que eu preciso de 50 Mais 50 Ou 50 De tudo Que aqui é o sistema Dos meus status, ó Tá vendo? 50 de força 50 de poder E 50 de defesa Se eu voltar aqui, ó Você pode ver, ó Pra mim pegar Kaioken Assim, 20 vezes Eu preciso de 75 de tudo Super Saiyajin 95 Super Saiyajin 2 145 3 220 Super Saiyajin Kaioken 150 Que é o mais fácil Conseguir se for ver Na próxima aqui, né? Que o resto é bem complicado Super Super Vegeta 95 E vai passando, ó O máximo que você consegue Aqui é Deus da Destruição Que é 500 mais Que daí já complica Mais a ideia ainda Tá vendo? E aí vai devorar caramba Aqui outros sistemas, ó Instant Transmission E aqui é pra comprar Senzu e tudo mais Tem até o Tranks Sword ali Nessa parte aqui Você pode ver, ó Se eu apertar Help Você vai ver, ó O Q Vai me dar força O E Vai me dar energia O R É a charge de energia A apamentação Q E o T A defesa Defesa, energia e força E aqui o sistema de voar Se eu apertar aqui, ó Vou apertar pra mostrar pra vocês, ó O R É o Reload Que tá aumentando em cima O meu Ki, tá vendo? Quanto mais nível você pegar Mais rápido vai aumentar o seu Ki O T, ó É isso aqui, ó Que eu tô explodindo o poder No meu peito, ó Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó É Kaioken já é vermelho Atrapalha um pouco, ó Eu tô explodindo o poder No meu peito Pra mim ganhar a defesa Você pode até abrir os status Quando estiver aumentando aqui, ó Você vai conseguir ver ali, ó 52 Tá vendo aqui, ó 52 Aí passou, vai 53 Eu preciso de 75, né? Então eu vou ter que aumentar Todos esses daqui Pra mim conseguir, ó Deixa eu ver aqui Qual que é o próximo poder Que eu posso pegar? Eu posso pegar um Ahn Não, seria 135, mano Tá bem longe Ou 55 Big Bang Attack 55 de Power Pronto Peguei esse aqui Agora eu vou apertar O T Ó O T Que vai explodir no meu peito E vai destruir minha defesa Ali embaixo, ó Na verdade Esse aqui eu já tenho pra caramba Já Eu preciso de outro, mano Deixa eu aumentar Meu aqui Já tá de boa O E, ó O E é onde eu vou soltar Todos os poderzinhos, ó Eu vou jogando isso aqui Não adianta soltar Kamehameha nem nada É só o E mesmo Ele vai aumentar O meu Power Vamos pegar 55 aqui Vamos lá Onde eu estiver mirando É onde ele vai atirar, né? Como se fizesse algum PVP aqui É a direção certinha Vamos pegar aqui Deixa eu dar reload Tô com 2500 de HP, mano Vamos aumentar aqui Esse aqui já dá pra aumentar Vamos lá O E é esse aqui, galera Você vai sofrer um pouco? Eu acho que um tempo atrás Eu trouxe um vídeo parecido Com esse daqui Com vocês Só que tava jogando com Malni Aqui Bom, 55 Já era Agora o Q É a força, ó Tá vendo? Que é onde você vai dar Porradona Vem aqui, Haki Deixa eu dar porradona em você Olha lá, descontando 50, 50, tá vendo? E o status aumentando Vem aqui, Haki Isso aqui não come nada Tá ligado? Vou ter só poder defesa Esse aqui é só porrada Porrada Mesmo você batendo no ar Ele vai contar Ele vai contabilizar, ó Ganhar mais força Vamos ver aqui Vem aqui Vamos nós dois tretar Vai Super vida Pra caramba Também, mano Ó Parece que você tá Gingando com a poeira Aqui, mas não Você tá atacando o cara Ó o outro aqui voando E aí, cara? Ele vai virar Esse aqui é o Super Saiyajin 3? É Caramba, ele perdeu Vida pra caramba Virando isso aqui Nossa, ele tinha 181 De mim, mano Calma aí Deixa eu dar um Flip muito louco aqui Ah, já era Tomei Sabia que ia tomar Rajadão Tá quase dando Um porrada ali Deixa eu ver se eu consegui Não, 52 ainda Esse aqui demora Um pouquinho, galera E vai te cansar Deixa eu apertar o G aqui Vira, caiu quem? Aê Vamos bater nesse cara aqui Ó, cada transformação deles, ó Eles vão tirar mais dano E vai deixar meio complicado Conseguir acertar eles E aí, cara? Esse aqui tá no Kaioken também, ó Bora Aqui, ó Eu não picou Eu pensei que esse aqui era o Haki, mano Mas esse aqui pegou a mesma skin com o Haki Skin de Gosminho em volta Vem aqui, cara Para de pular Deixa eu ver quantos que eu tenho agora Aí tá perto, galera Falta um Aí falta mais Ó, esse último aqui E já era Tá todo mundo batendo Todo mundo aqui Galera, eu tinha ficado com dois mil e pouco, mano É, por que eu não peguei o Kaioken? Ah, é dois mil e cem Meu poder máximo, galera A vida também Ela vai aumentando Logicamente Porque a defesa Você vai jogar em cima do seu corpo Então a vida vai dando Com o meu aumentadinho Ô, Haki Qual a ideia é sua? Vamos tretar o Haki Nós dois Além de ter esse bustzinho, galera Ó WW Ou DD, ó Tá vendo? Você vai batendo para o lado Deixa eu ver Ah, já consegui Vamos ver 55 Consegui, galera Aqui, ó Você clica no poder que você quer E substitui ali, ó Eu quero pelo V Aí já aparece a opção do lado ali Aí eu vou apertar o V No Haki Nossa Tirou 400 de vida do Haki, galera Mas também comeu o Ki pra caramba, meu Ó Tá o caralho na frente, ó Ó, mirei para o lado Delegar errado Você tem que meio que segurar o botão, galera Quando você for fazer assim, ó Aperta o V aqui Não tem o Ki Meta, 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 meta Aí Vem aqui, pô Nossa, ele saiu do lugar Bem na hora que eu acertei ele Esse aqui dá um Ki, mano Eu perdi um Ki do caramba também Vem aqui Agora acertei ele, ó Olha isso, galera Tirou uns 600 dele Haki, ele tá voando, Haki Só acertar ele Meu último poder, eu só Acertei Ha, acho que eu matei, mano Matei, tá vendo, galera Como é esse poder Cada um diferente do outro, mano Então se joga o cara aqui atrás Agora aqui É, eu acertei E o poder não veio pra lugar nenhum Vamos tirar um X1 E eu ser Haki Tá com a vida cheia? Bora Vai Ó, só no esquiva Vem, Haki Mas se você não conseguir derrotar o cara rápido também, galera A vida dele automaticamente vai aumentando Tá vendo? Então você tem que atacar o cara Já atacar com outro negócio Nossa, tomei um nas costas aqui Foi tensa Ó O Haki só está economizando no Kamehameha ali Nossa, acertou o cara Tá do meu lado, mano Toma Toma Segura esse mazenco aqui Nossa Ele corta totalmente os poderzinhos, mano Cadê o Haki? O Haki está ali atrás Nossa, mais um pouco Tem um cara batendo em minhas costas aqui ainda, mano Lamenta aqui Nossa, que cegueta meu personagem Eu estava com a setinha pra cá e mirou pra lá Olha isso O Haki está dando sorte até nisso, mano Aí, igual acertei Nossa Mandou longe, mano Ota Sai da frente, rapaz Rapaz, tomou na cara Que bonito agora Eu fui acertar o Haki O cara passou no meio do tiro Amenta, amenta, amenta Nossa, tomei uma Acho que o Haki está ali, ó Nossa, eu acertei lá atrás ainda Com esquiva e fica mais complicado mesmo acertar Olha o Haki malucão Nossa, acertei o outro cara lá na frente Meu amigo, ele está mirando pra todos os lados, tá ligado? Toma Mazenco Nossa O ruim dessa iluminação do jogo é que você não consegue enxergar onde o cara está, mano Nossa, me deram um poderzão nas costas Caramba, o que é isso? Estou pensando que eu sou o que? Boneco? Ó, isso tem que ser muito exatinho, galera Vocês viram isso? Acertou do lado do personagem e não contou Então você tem que estar bem Ciente do que você quer Ó Acertei, atravessou o Haki, o poder O Haki auto explodiu ali Ó o poderzão Caramba, o que aconteceu aqui? Não sei se acertei o Haki, se ele me acertou Nossa, a troca de gentileza Eu não estou vendo a vida do Haki, mano O Haki está com a vida cheia, como assim, pera? Eu estou tomando Eu tenho dois me acertando aqui Agora dá para contar ali O Haki acha que está com o poder de generação, espalhação Vamos ver Os poderes assim, eles contam mais do que o normal, mano Vamos pegar aqui e aumentar o meu Caramba, quem está acertando aqui atrás? Tem que estar no nível bem acima, tá ligado? Nossa, errou o Haki, hein, Haki R, R, R Ó Poderzão que acertou do lado do Haki Bom que ele me errou também Nossa, agora tomei na cara Cadê o outro? Nossa, ele está lá de esquerda, ele está atirando à direita Esse aqui é um PVP eterno, velho Depende do nível do cara Acertou o outro aqui Vamos combar nele, Haki Vamos combar nele Vamos ver se o Naito consegue derrotar ele pelo menos Nossa, eu falo nele e o Haki me acerta ainda Alguém me acertou nas costas Tem que ser de lado para conseguir acertar certinho Alguém aqui, ó O meu é só mais o Big Bang Attack que está tirando mais vida Cadê ele? Vem cá, pô Não fuja desse destino Olha o Haki Olha o Haki na sua frente Olha o poderzão que varou ele Agora sim, mano Vem aqui Nossa, ele tinha 90 de mim, mano Vai, 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 vai Nossa, eu e o Haki com um bando no cara Ele não conseguiu matar ele ainda Ó, voou Nossa, 400, mano Se eu tinha que conseguir tirar ele do mapa Olha o Haki, parece que estava no jogo do corpo Se eu conseguir tirar ele do mapa também ele morre, mano Nossa, joguei rude Galera, vou encerrando o vídeo por aqui Mais uma demonstrativa desse novo jogo aqui Se você quiser que eu traga a série Comenta aí E falou Deixa o like E olha 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 o like